Música Quem disse que são só as mulheres que gostam de decoração? Os homens hoje curtem demais uma casa bonita e também opinam uma casa, não é Giovanni? E acho que não podia ser diferente, né? Afinal de contas, quando nós falamos em casal, nós falamos em harmonia A construção do amor é a construção de uma relação onde há participação Daí que vem a palavra lar, né? Participar de um conjunto Por isso que eu gosto de gravar com ele, porque a gente aprende com o Giovanni Então, cara, hoje eu queria falar um pouco dos ambientes mais masculinos Como você sabe, nós trabalhamos muito com projetos na casa de clientes Qual é a essência do projeto? É a gente ouvir o cliente, qual é a necessidade, o que ele gosta Qual é a profissão, tem filhos, não tem filhos Mas tem uma coisa que nós estamos levando muito em consideração Um espaço masculino E os homens, de uma forma geral, têm gostado muito disso E eles precisam disso, eu não acho? Para poder se identificar dentro de casa, né? É, os pais que se identifiquem, que eles se sintam à vontade Que não seja cheio de rococó, como dizem, né? É, é, é exatamente isso Então assim, cabe aqui um exemplo, né? O preto está em alta de novo É um mês Lindo, né? A gente fez aqui um canto na loja pensando num espaço mais masculino Então assim, o homem usa a decoração? Deve usar Isso também mostra a personalidade Claro Olha que bacana essas engrenagens E já tem uma pegada mais masculina Isso, mais industrializado, né? Mas que marca toda uma identidade Aí bota um sofá preto bacana Coloca quadros Ali a gente tem luminária preta Esse quadro aqui, a gente olha pra ele A impressão que tu tem é que tu tá aqui nesse caminho Lindo, né? Nesse caminho, né? A gente gosta muito disso, porque, cara O quadro, quando ele tem estradas, caminhos Ele marca a profundidade Então não é só o espelho que deixa o ambiente grande Não é maior, né? Desculpa Esse quadro me encantou, sabe? É, então assim, é um quadro Tem cores fortes, tem Mas ao mesmo tempo ele não é um quadro que agride Então aqui que a gente fez Botou umas almofadas com preto Puxando algum tom do quadro, né? Mais uma vez a gente disse Os ambientes da casa, né? Do nosso lar Eles revelam a nossa identidade E é nessa identidade que a gente consegue fazer uma brincadeira E deixar aconchegante, né? Giovanni, me diz uma coisa Eu não sei se é uma impressão minha Mas homens assim, que já estão posicionados na vida Eles gostam de um ambiente que tenha alguma modernidade Mas que também traga aquela coisa assim, ó Como esse puff aqui Sim Que tem o capitonê Que é uma coisa mais clássica Porque dá aquela ideia de solidez Sim, sim Não sei se é uma impressão Eu concordo muito, Carmen Eu acho que quando a gente vai se posicionando profissionalmente Até com o passar do tempo O nosso gosto também vai se refinando Giovanni, mas como nós estamos hoje falando um pouco para os homens A mulher, ela se encanta Se ela gostou, não importa o preço Agora o homem já se preocupa com o que ele vai gastar É a razão E a gente sempre bate aqui Você sempre bate em uma tecla Que ter bom gosto não significa pagar mais caro Sim, sim O que que sairia um estofado desse aqui Que é lindo, ele é chique É atemporal Ele vai para qualquer decoração Porque ele tem linhas retas, não é? O que que sairia aqui na loja? Carmen, esse é um sofá de 2 metros e 20 É um sofá com mola, boné, uma mola ensacada Persinta, ele vem com as almofadas de encosto solta, né? Esse pressuponto aqui que está hiper moderno Super em alta Esse sofá, Carmen, sai em torno de 2 mil reais Só? É Por isso que eu digo assim, exatamente 2 mil reais E aí a gente tem uma coleção Ai, não precisa ser no preto necessariamente Não, olha esse azul Tá lindo, cara Aí tu tem os tons de marrom lindo, né? Os tons de bege que ficam muito bonitos De ter esse marrom Esse é um tom que eu amo Que é uma cor que entra sempre E não cansa, não é? Olha esse aqui que lindo, ó Esse aqui eu acho lindo Muito bacana, né? É bege, né? Esse é um cinza rá, lindo também Então, Carmen, mais uma vez a gente diz Ter bom gosto não significa pagar mais caro Ah, meu apartamento é pequeno Isso aqui não é divino, né? Essa é a proposta do adivino, né? Apartamentos pequenos Dá pra fazer uma coisa bacana? Deve A gente consegue customizar um apartamento, né? Fazer ele assim, um sofá menor Bota uma poltroninha E parece que até fica maior, né? Então, assim, não tenha medo de decorar De colocar almofadas De deixar o ambiente aconchegante O lar, a gente tem que chegar em casa E ter vontade de estar em casa E tem que ter a nossa casa É Estar em casa é deixar a casa bonita, né? Isso é um presente Ainda mais numa época de crise que nem essa Dá Que a gente não viaja toda hora Que a gente não tá fazendo tudo aquilo Que a gente gostaria de fazer Pessoal, mudem a almofadas Mudem o quadro Já dá uma vibe bacana na casa Isso levanta a autoestima da gente Carme, vale a pena tu trabalhar E chegar em casa e dizer assim Poxa, eu tô cansado Mas vale a pena Porque tu olha a tua casa bonita Agora tu chega em casa Cansa da rir É triste Que ânimo tu vai ter? Olha, eu sou desse mundo Eu sei A tua casa é linda E tu tá sempre cuidando Tu tá sempre renovando Então a casa O cuidado com a casa Demonstra o cuidado que nós temos com a nossa alma Se a nossa casa tá bagunçada Como dizia minha avó Roupa revirada no volteiro Significa que a vida tá revirada É verdade A avó sempre tem isso pra gente Ou colocar do avesso A pintura da roupa Vai ficar com a vida do avesso Então quem gosta da vida, pessoal Arruma a casa Pra poder se sentir bem E oferecer pros outros Aquilo que a gente gosta É isso aí E de preferência aqui na Divino Design Que fica na Dom Pedro II Hoje nós estamos gravando aqui Em frente ao Pastor Domes Com estacionamento pra mais de 20 carros E uma loja assim Linda de morrer E também na Anitta Garibaldi Número 699 Com estacionamento 4 andares de loja É isso aí Você vai querer ter mais de pena